de fato, para a maioria das pessoas, e pra mim não foi diferente, principalmente no meu começo, cara, a rejeição realmente dói, e ela dói muito, então as pessoas não conseguem fazer uma abordagem, a pessoa não consegue falar com um estranho, a pessoa não consegue entrar num comércio e falar do seu produto, ela não tem essa desvoltura, e ela se sente travada, possivelmente medo da rejeição, possivelmente um medo, uma crença que ela tem de ser ajeitada, da onde que vem isso? Por que que isso dói? Por que que você trava? Por que que muitas vezes você para dentro do seu carro, você chega a chorar no teu carro e não consegue entrar no comércio ali? Porque você tá com medo da rejeição, cara, se você tem esse medo, eu compartilho do seu medo, eu já te vi também, de chegar na frente da empresa e não saber o que falar e ir embora. Teve um estudo que fizeram de imagem por ressonância, ressonância magnética, que mostra que as mesmas áreas do cérebro são ativadas quando o ser humano experimenta a rejeição de quando ele sente uma dor física, ou seja, quando você sente uma dor física e quando você sente a dor da rejeição, a mesma área do teu cérebro é ativada, por isso que dói tanto, por isso que você não quer realmente passar por esse processo de rejeição, ainda mais porque muitas vezes existe algo a mais, mas neurologicamente falando, você foge da rejeição porque essa dor no teu cérebro é na mesma área, que existe a dor física, existe essa dor emocional da rejeição.